Coreia, 1.900 e 5.000 anos Então Wallace levantou-se, gritou e começou a correr. Gritei-lhe para que voltasse, mas ele continuou correndo. Se eu deixasse ele, eu sabia o que aconteceria. Eu não queria matá-lo, senhor. Só pensei que se Wallace fugisse, os outros também o seguiriam. E seria o nosso fim. Por ora é só, sergento Coca. A Screaming Shams apresenta... O medo tem muitas faces. Versão Brasileira, Arte Industrial Cinematográfica, São Paulo. Porto Marcial em sessão. Sargento Coca, é meu dever avisá-lo de que é acordo e reunido em sessão secreta e após examinar detidamente o seu caso, resolveu considerá-lo inocente. Trégua na Coreia. Arme espírita assinada em Pan-Hong-Jong. Volvam as tropas da Coreia. O detetive Cogran retorna ao serviço na força policial. Wallace! Wallace, volte aqui! Wallace! 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 Wallace!